A Cássio Sedens, fazendo sua festa Com o desejo com o nosso A Cássio Com o desejo com o seu apontado Amém 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 Acácio Cidense Alô Alô Chique Chique Com vocês Tiago 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 Aquino Acácio Cidense 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 Que sente ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Acácio CDs Que sente ódio, mas só sente amor Avisa pra Chico e Chico e Thiago, aquilo chegou Joga lá, Chico e Bubó! Oh, pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Hora e beijo pra gerar E a gente é só sexo Se tem amor, não consigo ninguém Porque na cama ninguém faz melhor Apaga bem o contato da sua lista Mas sua saudade sabe de licor Joga! Joga! Oh, 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 oh Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer porque é dor Eu sou o erro que dá certo Dá raiva que cê quer por perto Quer sente ódio, mas só sente amor Vou passar tempo Joga, 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 joga Solta Sem falar, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da solice Mais uma saudade, sabe me ligar? Isso As duas mãozinhas lá em cima As duas mãozinhas, chique, chique Joga, joga, pro lado, pro outro Oh, oh, oh É sente ódio, mas só sente amor A vez de repente, olha aqui, não chega Eu sou eu que nascer do A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio, mas só sente amor Vou passar tempo E nunca passou Eu sou eu que nascer do Dá raiva que cê quer por perto Quer sente ódio, mas só sente amor Vou passar tempo E nunca passou Eu sou eu que nascer do A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio, mas só sente amor Vou passar tempo E nunca passou Cadê a foto de vocês? Como a legenda de testão Cadê o nome dele? Já sobe do lado de um coração Aconteceu o que? Chique, chique Aconteceu o que eu vou passar Me diz como é que você tá Cê sabe que é você pra quem Se precisa desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Aconteceu o que eu vou passar Aconteceu o que eu vou passar Aconteceu o que eu vou passar Tô triste, tô nega, surdezis Escuta aí, eu falei, eu fudei E lembra que sem terminar Eu tô triste, tô nega, surdezis Escuta aí, eu falo, tô fudei Aconteceu o que eu vou passar Aconteceu o que eu vou passar Me diz como é que você tá Cê sabe que é você pra quem Se precisar desabafar Eu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que sem terminar Eu sei que é por você Eu tô triste, tô nega, surdezis Escuta aí, eu falo, tô fudei Que pena que sem terminar Eu sei que é por você Eu tô triste, tô nega, surdezis Escuta aí, eu falo, tô fudei Que pena que sem terminar Eu sei que é por você Eu tô triste, tô nega, surdezis Escuta aí, eu falo, tô fudei Escuta aí, eu falo, tô fudei Escuta aí o barulho no foguete Chique, chique Escuta aí, eu falo, tô fudei Pedir o quê? Pedir uma conta pra dez O que era pra rastar em dois E pensa na preguiça de sonar Pega a vida no banheiro Que eu vou fumar o seu cigarro Então, mas sabes que Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que passar O papo alguém que nem conhece Por isso que Eu vejo o meu aberto E esse dedo na minha cara Pode me ensinar inteiro A Cássio Cedês É a minha cara É a minha cara É a minha cara Que vai bater na sua porta Precisa de um time novo E aí, mulher Fábio Lima, um beijo Parabéns de São Paulo Não quer pensar de novo Arrocha e vem Arrocha e vem Arrocha e vem Começa na preguiça de sair Odisse a alma inteira Se comportar como seu tempo Ou da moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rastar em dois E pensa na preguiça de sonhar Que é na fila do banheiro Que eu vou fumar no seu cigarro E não achar o esgueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que passar Pra alguém que me conhece Por isso que... E esse dedo na minha cara Chique, chique, joga Chique, chique, joga Fim, chique, chique, chique Forenço ou da idiota que está慣ando na seu porta Precisa de um time novo Você acha que eu tô vendo, amor? E aí, cê tem certeza Que cê quer ficar soltando Quer pensar de novo? Quer pensar de novo? Cebola mais saborosa do Brasil Acaça os CDs Escuta aí, ó Todo mundo faz Que, que, que é o nosso amor Eu me dediquei Que não era capaz Mas não vou ter que ver Que é o que é nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Vou quando as duas lutei É você, mulher Eu me dediquei 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 E a gente só briga, 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 briga E eu dou uma sensação de escolher a quem tá do meu lado E quanto mais eu saio, conheço gente, só fica mais claro Todo casal que eu vi Tá feliz, veja de mim E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, me inuseu Catarina, beijo Marcelo Pinhão Vanderson Aline Nós somos coisas que nunca serão felizes Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô na sensação de escolher a quem tá do meu lado E quanto mais eu saio, conheço gente, só fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem açúcar, feliz, beija de mim E a gente só briga, 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 briga Eu vou colocar sensação Para a gente sóüi, briga, briga, briga Quanto mais eu estar e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem açúcar, feliz, beija de mim E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, vem no céu Agora quer virar do avesso Quer muda do fogo pro gel Nada resolveu, presta Começou, vai terminar Cê deu, tem que apagar Cê mandou, tem que enxugar A gente se usara no contrato É fazer o certo depois que me acostuma, tô errado Deixa eu ir aí, eu machucar Quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí, me machucar Arrumar me amplo o coração Se eu vou fuder, eu me fudei Meu Deus, eu quero nem saber se vai me amar ou não Diz que vai me amar Prefeitura Municipal de Chique-Chique Acá se você diz Começou, vai terminar Cê deu, tem que apagar Cê mandou, tem que enxugar E se usara no contrato É fazer o certo depois que me acostuma, tô errado Deixa eu ir aí, eu machucar Arrumar me ó Joga, joga, joga Vou deixar o certo depois que me acostuma, tô errado Deixa eu ir aí, me machucar Arrumar me ó Pro coração Se eu vou fuder, eu me fudei Meu Deus, eu quero nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí, me machucar Arrumar me ó Se eu vou fuder, eu me fudei Se vai me amar ou não Eita, gente Que maravilha, que coisa gostosa, gente Obrigado pelo carinho de todos Obrigado pela presença também Deixar um beijo especial Prefeitura Municipal de Chique-Chique E essa ligação é famosa, Vinha? Solta aí, pretinho, Vinha Alô Oi, você tá onde? Que maravilha, que tá tão tarde Pra quê? Pra fazer Essa ligação covar Nossa, mentira Na sua grande longidade Ela vai fazer o quê? Que dia é? Tô feliz e verdade Mas espera aí Tá ligando pra mim, por quê? Eu me entendi Que é fazer o amor Tá despedida Olha, eu não era bom assim Mas o ponto final Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando eu tirei você Para mostrar A Cássio Cedês Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã Vai que amanhã Tira o pé do chão É claro, é mais gostoso o Brasil Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Eu entendi o que é fazer o amor Tá despedida Eu também não vou assim com Deus Mas o ponto final eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Conhecendo o menino Tá nascendo pra não me importar Eu não sei o que é o amor Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu não vou aparecer com nada Viva-te com meu passado Levo três segundos para Com a forma, com o carinho Chama o cara e pregriu que vem no forno Onde o sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Justo que ela se casou Perdi o lindo bebê E na matela eu não tive pra nober Até pergunto Quando eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu cartinho Com um litro de caixão Se duas cidades de cerveja Ela se teve um lindo bebê E na matela eu não tive pra nober Até pergunto Quando eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu cartinho Com um litro de cachaça Se duas cidades de cerveja Compra de família do lado Ela compra de família do lado A casa e os CDs Tocou a marcha de luzes A igreja abriu as portas A igreja abriu as portas Os convidados se olhando E o seu pai te levando Sua mãe só estoura Terra geniana Levando as alianças Só de olhar do nervoso Pressão 18 Pressão 18 Sinto mais de quem ama Mas tenha O matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidado E não vai ser pra mim O seu aceito O seu aceito Era pra ser eu ainda do seu lado E agora vou ter que ir E agora vou ter que ir sobrecalado Esse casamento só tem que ver Essa aliança não é pro meu medo Calma, é sempre a mim Eu aceito Esse casamento tá com o meu enganado Era pra ser eu ainda do seu lado Agora vou ter que ir sobrecalado Felizes para sempre, é pra sempre Você me pergunta Por que eu estou assim? Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre amor e a paixão Coração 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 Dizendo é teu Todo esse tempo Sem perceber Aê, xiqui, 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 xiqui Dizendo a paz que é sofrer Vou contar tudo pra você Conta que peixe em outra boca Dizer que o quê? Dizer que o quê? Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir Mas decidir que assim não dá Venha contigo o meu lugar Me perdoa Me perdoa Paixão é só Paixão é só obsessão Não fiquei só pra coração Que pede um verdadeiro amor Faz o coração pro Tiago Aquino aí, xiqui, xiqui Coração tava dormindo e acordou Mas está sujeito A solidão Era só você ter pedido desculpas Que você já saiu pra rua E beijou Ivone tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo Hoje eu fiz o que? Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas foi que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Bebe mais a perda Bebe tudo que tem Com raiva de alguém do mesmo jeito Eu não tava tendo, caro não Você confundiu separação Eu não tava tendo, caro não Eu não tava tendo, caro não Eu não tava treinando mais Atenção, chique, chique, gata Eu não nasci Dá-me só pra você Querer o meu poder Vê quem me esperou Tanto tempo que nasci Só por você Sei que eu não fiz nada por nós Eu fui inchado pra ter dois Uma história perdida Um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso, nosso, nosso Deve ser por isso que deu tudo errado Deve ser por isso que deu tudo errado Um atraso na sua vida Você me irrita tanto Me tirar do céu Eu fico em casa Uma notícia sua Pensando que você está na boa E aí, eu fico em casa E aí, eu fico em casa Você chega aqui Mais pra louca do que você nunca vi Isso que eu vejo Eu sou do vídeo E aí, eu fico em casa E aí, eu fico em casa E aí, eu fico em casa Ela, eu fico em casa Estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir Dessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular E surpresa você por aqui A surpresa de verdade foi o que eu senti Se a margem do carro sempre foi você De repente eu vi o mundo se inverter Lembrei do canto eu te machuquei Eu não nagar cantar E a lágrima cair Deixo você Deixo você As minhas mentiras Logo você Que teve o pior de mim Sei que eu É uma paz me aceitar Depois de tudo é amor O amor O amor O que é que você vive em mim O que é que você vive em mim O que é que eu me apreci É tanta gente interessante O que é que eu sou tão importante O que é que você vive em mim Porque eu ganhei o Brasil É dar-me bem já como antes Hoje é uma mistica distante Acácio CDs Tira a voz do peito e canta Vinte e dois minutos E um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você Terminou Acendeu as luz Sem falar Eu me de lado E pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Que encontraria Outra alguém E deixou sem dar Seu pai sem chão Fez até desligar O rádio com a nossa cação Virou as costas E disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos Eu me tenho citado aqui Preciso entender Não posso te deixar Vinte e dois minutos Eu me tenho citado aqui O dia e o dia está tão brilha Você sabe bem que a minha vida Não vai dar sentido Se você é perto de mim Eu me tenho citado Vinte e dois minutos Veja a nossa cama Tão vazia Eu quero te perder Estenda a sua mão E vem viver o nosso amor Oh, 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 oh Manana, na, na, na Manana Joga, 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 joga A Cácia e o Cedês A Cácia e o Caredão ligado 5 horas da manhã e nós bota no pé As banquemias tudo mesmo, já tá tudo entreada Só vai dar, só vai dar, só vai dar, só vai dar O Cascadinho, o Cascadinho 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 Nosso pé na maquejada Nosso pé na maquejada Nosso pé na maquejada Ele, o Cascadinho O Cascadinho, o Cascadinho Nosso pé na maquejada Joga! Joga! Uh! No final de semana tem Nós vamos para o Bolão O Cascadinho bala Derrubar um boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e Cascaribala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita caça, sai o paredão lindo Cinco horas da manhã e nós bota no pé A sua queirinha tudo bem, mas já tá tudo entreada O meu parceiro Cascaribala Eu e Cascaribala Nós não pegamos queixada, nós não pegamos queixada Eu e Cascaribala, eu e Cascaribala O nós não pegamos queixada, nós não pegamos queixada Cadê os cascas de bala de pratão aí, velho? A Cascaribala A Cascaribala Abandonado dentro de um abatamento Minha ansiedade, coração desesperado É só o que? É só o medo daqueles Bota no chão, no chão, no chão Namor e raiva, anda lá, dá lá Bota retratos e quadros, tudo quebrado Mas é o que tá dentro Pedaço desse amor pra todo lado Tá doido Tô sofrendo Atenção mulher joga 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 Música Vem me Vem me atentir E aơi vou cantar e tacar meu celular na parede Após sinal, vamos embora Após sinal Desci o dedo Após sinal Desci o dedo Música Seu recado é o que eu escuto Quando eu vivo pra ela É claro que pra mim tudo eu No lugar do eu te amo Onde da tua boca me disseram adeus E se contar o medo que deu De não afundar ninguém E ficar de refém Do que não é mais meu Achei que a boca me desabou E não ia superar ser Achei que meu mundo acabou Atenção, 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 atenção Esquecemos o medo Não é mais meu Foi um beijo na boca Um abraço a verdade Acabou, foi papo Foi papo E o jogo virou Passa, se ferou Não tá mais aqui quem sofria de amor A cebola mais saborosa do Brasil A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim Eu sinto a razão E a culpada Então Como tem coragem De ficar com o meu pulmão O mal dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem Eu sinto a razão Eu sinto a razão Eu sinto a razão Como tem coragem Como tem coragem De falar O mal dos meus vícios Eita Eita Eu rezo pra você achar O amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria E a mulher Que eles sejam Me podem te passar feliz Já que eu não fui a pessoa que vocês é Preguiça Eu te amo Por mais assim pra gente não dá certo Quero meter no sorriso Mesmo não Estando perto Saber que embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Toma aqui, esse neve pra mim Tá saindo, toma tudo E o nosso amor contigo Toma tudo e traz o calor Te bebe pra jantar Pra querer essa hora descarou Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser melhor Quem te ama mais, eu sei que a gente não me fez Pretendo sorriso mesmo, não Estando perdoou Saber que embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Toma aqui, esse neve Pra pra todo infantil Você sonhou Amar Que faça amor E o bagulho Te traz o carro Te bebe pra jantar Deixa baixinho pro povo soltar a voz Solta a voz Solta a voz É pra onde? Lá pra todo infantil Dora, dora, dora Juna, juna, juna Juna, juna, juna Contigo no banco Te traz o carro Te bebe pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai saber que isso tudo ia ser bem melhor A Cássio CDs Joãozinho Não pegaram esse avião Eu quero Mas ele já saiu do chão Oh, faltou tempo pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo E eu confesso que chorava Com quem, com quem, com quem Com saudades de você E você E você nem me escutava E você nem me escutava Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo Fora, fora E esse solinho aqui Vadinho A Bahia e o mundo A Cássio CDs A Cássio CDs A noiva nem chegou E já tem gente chorando Eu amo você E você nem me escutava Eu amo você A Cássio CDs A Cássio CDs A Cássio CDs Mas o seu histórico A Cássio CDs A Cássio CDs Essa Cássio CDs A 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 proiva nem chegou E já tem gente, olha Um doido, todo orgulhoso Aparecido nervoso E eu te faço, olha E eu te faço pra mim Quem mandou me dar valor A mulher perfeita E da desigada e muito orienta Falando nela, olha só, ela chegando Mas não sei se a lista me sabe na cor Essa mulher não pode se encasar com ele Não posso te perder mais uma vez Eu quero ser o casamento e volta pro seu mês Essa mulher não pode se encasar com ele Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Eu quero ser o casamento e volta pro seu mês Essa mulher não pode se encasar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Eu quero ser o casamento e volta pro seu mês Vá pra pro seu mês A Cássio CDs Ela entrou tão lindo O pé foi cheiroso Quando ela passou Quase que o restaurante todo Quebra o pescoço Pegou o telefone A Cássio quer encogê Escolheu a bebida Abre o sorriso e diz É hoje E chegando ao caçom E chegando ao caçom Os balões De corações Escrito a voz de milhão E o beijo O beijo veio Daquele jeito Olhar de demorar Sem rever E aí, gente! Abre o campeão Abre o campeão Eu me unindo Choro pra não magoar Também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Contando o lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Gente que bateu a luz E que chegando ao caçom Os balões De corações Escrito a voz de milhão No meio de perna Olhar de demorar E sem rever Na boca de ouro Na minha de ouro Eu me unindo Choro pra não magoar Também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Contando o lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Já não bastava a gente sem contar E ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu A Cácero Cedês 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 Ser feliz contigo Eu quero ser teu amigo Tu tem tudo Vitória Vitória Beijo Vitória Vitória A Cácero Cedês A Cácero Cedês A Cácero Cedês Vitória 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 Amor Mas olha a nós Vocês estropeçam a todos Tem dias E quase caímos Olha a nós Nós dois somos humanos Sorridos Mas também chamamos Eu quero que tudo Eu quero que tudo Eu quero que tudo Eu quero que tudo Nós dois somos humanos Em direção Em direção Bora joga Joga, 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 joga Eu quero que tudo Seja como antes Passa as mãos No mesmo volante Em direção Em direção Da rua Em direção Da rua Tchau, tchau, tchau A CACA SUCEDES Você não precisa de um livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu nasceu a luz Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com quem? Marca com o ovo vazio nas cenas do motel do domingo Marca com o ovo vazio nas cenas do motel do domingo Sou aquele saudade ruim que você quer sentir Eu sou aquele que você quer repetir Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí, mulher Marca com o ovo vazio nas cenas do motel do domingo Marca com o ovo vazio nas cenas do motel do domingo Marca com o ovo vazio nas cenas do motel do domingo Marca com o ovo vazio nas cenas do motel do domingo Marca com o ovo vazio nas cenas do motel do domingo Marca com o ovo vazio nas cenas do motel do domingo Marca com o ovo vazio nas cenas do motel do domingo Marca com o ovo vazio nas cenas do motel do domingo Marca com o ovo vazio nas cenas do motel do domingo Marca com o ovo vazio nas cenas do motel do domingo Marca com o ovo vazio nas cenas do motel do domingo O interfone tocou o porteiro Falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que uma modela mora aí Eu já saquei na hora de quem é Que ele tava falando O meu bem do lado viu que eu perdi A coisa só estranha Ela fez sabe o que? Me perguntou o que era Eu só falei que ligaram Enganado, mas o que? Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele me ligou de novo e o meu bem Foi atender Agora ele entendeu Por que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Todo mundo encharcado Só me disse o que? Só me disse que é seu amor de espera lá Vou botar a botina amanhã Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram Mas a enganada é ela E faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele me ligou de novo e o meu bem Foi atender Agora ele entendeu Porque o banco do carona nuncaisseram Porque o banco do carona nunca ia Porque o banco do carona nunca Eu não tinha pra onde correr Ela entendeu Porque do tanto que eu trocava-se Anda e o meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não Ela entendiu Que era fora extra do trabalho Agora ela entendeu O que o banco do carona nunca Ela entendeu Que o suor que eu chegava não Ela entendiu Que era hora extra do trabalho Todo dia Com o olho bem encharcado Sobe, desce e desce Seu amor te espera lá O nome dela é o mascote Tinha a galera que tá rete H-C-U-C-T-S Vida Teu cheiro ainda tá na minha caminha Só pra me assombrar E formar Porque você não é minha ainda Seu que é bobeiro Tô sendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve Música J-O-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C Não teme o tempo que eu não sou bagunça Se não tem nada sério, eu me sério Que não se arrependam Não teme o tempo que eu não sou bagunça Se não tem nada sério, eu me sério que não se arrependam O que eu vou fazer, porque não você não é minha ainda? Se eu me devolver, me dá um fardo, é barmanjo na fila Procedo pra gente não lindar, mas é a mesma coisa Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo, porque água morna serve Se arrependa de me derrubar, vem pra rua Não teme o tempo que eu não sou bagunça Vou amar pra porra, eu tô malinho Se não tem nada sério, eu me espero Se arrependa de me derrubar, vem pra rua Não teme o tempo que eu não sou bagunça Se não tem nada sério, eu me sério que não se arrependa Não teme o tempo que eu não sou bagunça Se não tem nada sério que eu não sou bagunça Se não tem nada sério, eu me espero Se arrependa de me derrubar, vem pra rua Não teme o tempo que eu não sou bagunça Vou amar pra porra, eu tô malinho Se não tem nada sério, eu me sério que eu não sou bagunça O que eu mais quero é te amar na praia, mulher O que eu mais quero é te amar na praia Dizem te amo, menina, uma cara O meu coração Tá aberta por você Vem e solta, volta pra ter Você vai ser Então volta logo É meu relógio Tá cortando as horas pra te perder aqui comigo Ah, dizem te amo, menina, uma cara Ah, o meu parceiro é te amar na praia Ah, dizem te amo, menina, uma cara Ah, dizem te amo, menina, uma cara Ah, dizem te amo, menina, uma cara Tá aberta por você Ah, dizem te amo, menina, uma cara 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 Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizem te amo, menina, uma cara Ah, dizem te amo, menina, uma cara Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto